Meu nome é José Carlos, sou representante comercial, financeiro da empresa Passos Motor Peças. Trabalhamos com toda a linha de peças automotivas para motores, lubrificantes, filtros em geral, tanto para a linha pesada quanto para a linha leve. Faz três anos e meio que a gente está agindo no mercado, levando aos nossos clientes produtos de qualidade e que possa atender a expectativa e as necessidades dos mesmos. Nós estamos situados na Avenida Juxtocler, número 2202, prontos para atender todos vocês. Aproveitando a oportunidade, eu desejo a todos os nossos clientes, parceiros e amigos um Feliz Natal e um ano novo de muita saúde e prosperação. Um Feliz Natal e boas festas! Feliz Natal e boas festas!